Visitamos, foi muita precariedade nesse atendimento. Superlotação, principalmente no Hospital Justino Luiz e Tiberio Nunes, em Floriano e Picos. Então, as condições precárias de trabalho, as condições de atendimento precária, pacientes jogados em macas, jogados em cadeiras, vários dias. Então, isso muito me preocupa. E aí, nessas quatro visitas, em quatro municípios e quatro hospitais regionais, nós podemos perceber que tem como melhorar essa rede, tem como organizar essa rede. Então, nós vamos fazer na próxima semana mais visitas, vamos colocar as sugestões e as solicitações de melhorias e passando pela regularização dos pagamentos dos servidores, passando pela regularização de toda a rouparia dos hospitais, também de não faltar medicamentos nesses setores. Nosso papel aqui é identificar os problemas, fiscalizar, identificar os problemas e os reclames e encaminhar para o governador, inclusive com sugestões de melhoria.